Fala galera do AX, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Geometria Plana e o tema de hoje, Triângulos. Roda a vinha! Bom, Triângulo, aquela figura plana, geométrica de três lados, três vértices e três ângulos. Triângulos são as figuras mais estudadas se vocês pararem para pensar em toda a nossa geometria. E para que um triângulo exista, a gente não pode simplesmente colocar qualquer lateral, qualquer medida, né? Nós precisamos pensar em medidas específicas, medidas que conduzam, de fato, a construção da imagem, né? E para isso, nós precisamos das condições. Qual é a condição de existência para a construção de um triângulo? Então, vamos imaginar aqui que nós temos três lados chamados A, B e C. Eles representam números aleatórios, beleza? Imaginemos o lado A. Se ele for a nossa referência, ele será maior que a medida da diferença entre os outros dois lados, ao mesmo tempo que ele será menor que a soma dos outros dois lados. Ou seja, ele está exatamente no centro dessa referência da soma e da diferença dos outros dois lados, bem como o lado B e o lado C estarão na mesma condição, ok? Só para vocês entenderem, tá? Um exemplo aqui. Nós vamos dar um triângulo 8, 10 e 14. Por que ele existe? Porque quando a gente pega como referência, por exemplo, o lado 14, ele é maior do que a diferença entre 10 e 8, ao mesmo tempo que ele é menor que a soma de 10 mais 8, que dá 18. Bem como o lado 10, que é maior que a diferença entre os outros dois lados, 14 menos 8, que dá 6, e menor que 14 mais 8, que é a soma dos outros dois lados, que vai dar 22. O 8 também funciona, olha lá. O 8 é maior que a diferença entre os outros dois lados, 14 menos 10, 4. E é menor que a soma dos outros dois lados, 14 mais 10, 24, ok? Então, fiquem sempre atentos, porque as condições de existência, elas são regras para que a gente possa entender as medidas existentes, as medidas possíveis para a construção de um triângulo, e também podem seguir aí até de dica para aqueles que decoram essa condição, né? É para até um chute em relação aos lados do triângulo, quem sabe, né? E claro, qualquer exercício que caia o triângulo como referência da figura geométrica, nós também vamos ter que entender um pouco sobre as classificações. Classificação, como assim, professora? Classificação de triângulo é aquela em que vai nomear de acordo com suas características, né? Então, muitas vezes utilizada em exercícios teóricos ou até na parte textual dos enunciados, para que a gente possa ter uma parte de interpretação quanto aos lados e quanto aos ângulos, em relação às suas medidas, ok? Primeiramente, vamos falar em relação aos lados do triângulo. São três classificações. Primeira, triângulo equilátero. Ele tem essa característica, esse desenho é apenas uma representação de um triângulo equilátero. Qual que é a regra? Todo triângulo equilátero terá três lados iguais e, ao mesmo tempo, três medidas de ângulos iguais. Se as medidas são iguais, nós vamos saber e colocar na nossa mente que essa medida vai ser 60 graus. Afinal de contas, vocês sabem que a soma dos três ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, ok? Bom, o segundo tipo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e, ao mesmo tempo, dois ângulos iguais. Certo? Claro que eu não preciso nem dizer que o terceiro é diferente. O terceiro triângulo é o triângulo escaleno, aquele cujos lados são todos diferentes. Além do que, os ângulos também serão diferentes. E eu não sei se vocês lembram, mas existe um triângulo bem especial, que é o triângulo mais conhecido da geometria e ele é escaleno. Pensa, vou dar dois segundinhos para você pensar qual seria esse triângulo. Pensou? Triângulo pitagórico, isso mesmo, que a gente vai estar falando dele nos próximos vídeos. Seguindo com as classificações, nós temos as classificações também em relação aos ângulos. Então, a gente deixa as medidas laterais de lado e agora a gente pensa apenas no ângulo interno do triângulo. O primeiro se chama triângulo acutângulo. Ele tem essa característica, ele é mais fechadinho, porque ele possui três ângulos agudos. Agudos, porque são menores que 90 graus. Outro triângulo que nós temos é o triângulo obtusângulo. Vai ter um ângulo obtuso e, portanto, um ângulo maior que 90 graus. E, por último e não menos importante, aquele que vocês mais lembram de cor, que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo que possui um ângulo reto e, portanto, o triângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus. Certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido e lembrado um pouquinho das classificações do triângulo. Não se esqueçam de nos acompanhar sempre pelas nossas redes sociais. Estão aí os nossos links e, claro, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora! Agora, e não perca nenhuma outra novidade e nossas dicas, beleza? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho